Outro assunto que será destaque do Tolerância Zero ainda hoje. Alô, Lucas Moura, essa estrela em ascensão. Essa onda de bandidagem é impressionante. Temos aqui agora o registro de mais um assalto. Agora, imagina você, desta vez, dentro de uma Topic. A Topic é aquele transporte coletivo que faz a linha Aracaju, Nossa Senhora do Socorro. Esse meliante que você vê aí, esse indivíduo de bonezinho, o Marginal está usando esse bonezinho com a máscara. A máscara é necessária, né? Inclusive para o Marginal, atrapalhando a identificação dele do bandido. Esse Marginal, ele utiliza uma arma de fogo e ele aparece aí nas imagens ameaçando os passageiros e vai que vai fazendo a coleta. O ladrão faz o rapa. Ele passa por ali roubando os celulares dos passageiros completamente em defesa. Tem que ter mais segurança também. Mas não é demais isso não, gente. Não é muita ousadia. Não é muita petulância. Precisamos de mais segurança. Alô, autoridade. Segurança. Mas nem para pegar uma Topic temos mais paz, hein? Um verdadeiro absurdo, gente. Essa reportagem completa sobre esse assunto específico e tantos outros, você acompanha com ele o Jovem Talento, o nosso Lucas Moura Tolerância Zero, audiência máxima.